Caminho na rua, na calçada nua, sinto o pingue-pangue da chuva no meu sapato. Procuro a beleza, encontro a tristeza de um dia cinzento e opaco. Olho o rosto dessa gente, que não me vê nem percente, que é na calçada da rua que o povo sente. Ando sozinha nas ruas, procuro noites e luas, busco a vontade de ser verdade. Na chuva, ando sozinha e tudo parece, que me acompanha nesta prece. Que faço a essa calçada, mulher nua, isada? Sinto o pingue-pangue da chuva no meu sapato, sinto a brisa fria no meu rosto triste. Tenho a impressão que a vida é o que não existe. É o que não existe. E só o pingue-pangue da chuva Persiste.